Eu não quero ser domicílio. Vocês não podem obrigar e cancelar com o meu advogado. Eu acho que vai querer abrir uma exceção. Eu tenho uma proposta para lhe fazer. Eu já sei de tudo. O porquê da sua vingança sem sentido. Acredito que para ti a minha vingança não faça qualquer sentido. Acredito, não foste tu que viste a tua mãe a sofrer, sozinha, sem condições, sem dinheiro, para criar uma filha que o pai nunca aceitou. A Antónia não sabe se é realmente filha do meu pai. Curioso. Foi justamente isso que o teu pai disse à minha mãe. Que ela podia estar grávida de outro homem qualquer. Esse monstro. Não. Como se uma mulher não soubesse. Não. Eu não estou a ver o meu pai a saber que vai ter um filho e não assumir. Ele nunca foi de fugir às responsabilidades e muito menos ignorar uma filha. Então é porque tu nunca conheceste o teu verdadeiro pai, Francisco. Ele era um homem sem caráter. Lamento muito informar-te. Uma pessoa acusada de tráfico de droga. Que fez várias ameaças com uma arma. Não tem qualquer moral para me falar de caráter. Por favor, Antónia. Não esteja à espera que eu acredite naquilo que está a dizer. Muito bem. Que razões teria eu para mentir? Dinheiro. Dinheiro? Mas eu não preciso de dinheiro de Elias para nada. A vida não é só dinheiro, Francisco. Se é disso que tu tens medo, podes ficar descansado. Claro que não é isso. Eu seria o primeiro a dar-lhe o que for justo. Se esta história se confirmar. Eu só preciso da verdade, Antónia. Para acabarmos de uma vez por todas com esta sua vingança sem sentido nenhum. Eu sei a verdade. Tu já sabes a verdade. De que outra verdade é que tu precisas? Eu preciso de confirmar essa verdade. Aceita fazer um teste de ADN, Antónia? Eu não vou fazer teste de ADN nenhum. Eu sei muito bem aquilo que tu queres, Francisco. Tu queres pagar alguém para forjar os resultados dos exames e assim manteres limpo à imagem da tua família. Mas eu não te vou dar esse prazer. Eu nunca, nunca forjaria os resultados, Antónia. Era isso que o teu pai faria e é isso que o farás também. Não. Tenho a minha palavra. A tua palavra não vale nada. Será que tu ainda não percebeste isso? Antónia. Antónia está presa. Acusada de um conjunto de crimes. Vai perder tudo o que tem. E o seu filho também não vai ter direito a nada do que podia ter se Antónia for mesmo minha irmã. O que ganha? O que ganha com esta postura? E se eu te disser que eu não vou ficar presa muito mais tempo? E se eu te disser que vou ganhar muito mais do que aquilo que tu possas imaginar? Eu vou destruir-vos, Francisco. Eu vou tirar-vos tudo aquilo que vocês têm para vocês saberem o que é viver sem nada. Talvez assim vocês entendam tudo aquilo que a minha mãe passou. Antónia, não está bem. E não voltes mais. Nós não temos mais nada a falar. Por enquanto. Amém. 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 Amém.